Se tocou o sino, é o Thiago Akin, repertório mais gostoso do Brasil. Preta, sentindo esse cafuné, eu fico aqui pensando Se lembra do auge dos nossos 17 anos Do tempo que faltava tudo, mas sobrava um plano Eu procurava um tesouro Igual garimpeiro procurava ouro Até achar você Só que hoje eu não posso te ver Só que hoje eu não posso te olhar Porque noivo que vê noiva antes pode dar azar Quem dividia comigo me ouço Na dificuldade com meu concor Sobre o choro pra poder ser feliz Tá entrando de branco na igreja matriz Tá entrando de branco na igreja matriz Passagem de busão virou passagem para Paris Eu procurava um tesouro Igual garimpeiro procurava ouro Até achar você Só que hoje eu não posso te ver Só que hoje eu não posso te olhar Porque noivo que vê noiva antes pode dar azar Quem dividia comigo me ouço Na dificuldade com meu concor Sobre o choro pra poder ser feliz Tá entrando de branco na igreja matriz Tá entrando de branco na igreja matriz Quem dividia comigo me ouço Na dificuldade com meu concor Sobre o choro pra poder ser feliz Tá entrando de branco na igreja matriz Tá entrando de branco na igreja matriz Passagem de busão virou passagem para Paris O que eu não percebi Mais cedo que eu era pra você O alívio perfeito Pra você esconder os seus segredos Eu vivi uma mentira sendo de verdade Mas na verdade você tinha personagem Como teve coragem Você acabou com minha dignidade A cidade inteira sabe O tanto que você foi covarde Eu descobri seu lado curto Numa página privê de conteúdo adulto A cidade inteira sabe Com o tanto que você foi covarde Eu descobri seu lado curto Uma página privê de conteúdo adulto Eu descobriu uma mentira sendo de verdade Mas na verdade Mas na verdade você tinha personagem Mas na verdade você tinha personagem Como teve coragem Você acabou com minha dignidade A cidade inteira sabe O tanto que você foi covarde Eu descobri seu lado curto Eu descobri seu lado curto Eu descobri seu lado curto Numa página privê de conteúdo adulto A cidade inteira sabe O tanto que você foi covarde Descobri seu lado curto Descobri seu lado curto Numa página privê de conteúdo adulto A cidade inteira sabe O tanto que você foi covarde Eu descobri seu lado curto Numa página privê de conteúdo adulto Onde clicar pra te ver Pra eu não largar você Pra eu não largar você Se eu não largar você Tivesse me levado Pra longe dos seus braços Se Deus mandasse um furacão Quem sabe dessa forma Eu soltaria sua mão Era me melhor passar Por tudo isso Eu quero escutar Eu quero escutar o seu tchau E acabando comigo Agora eu tô aqui E você E você tá lá E eu vou insistindo E saber se um dia A gente vai voltar Eu respiro um furo Enquanto desce furo Tô tentando me segurar Tá no manda pra aquele lugar Tá no manda pra aquele lugar Mas a cada pergunta Coração ferido Vai ter que lembrar Eu respiro furo Enquanto desce furo Vou tentando me segurar Pra não mandar pra aquele lugar Pra não mandar pra aquele lugar Mas a cada pergunta Coração ferido Vai ter que lembrar Se Deus mandasse um furacão Quem sabe dessa forma Eu soltaria Eu soltaria sua mão E era bem melhor passar Por tudo isso Do que escutar o seu tchau E acabando comigo Agora eu tô aqui E você tá lá Eu vou insistindo Eu vou insistindo E saber se um dia A gente vai voltar Eu respiro um furo Enquanto desce furo Tô tentando Tô tentando me segurar Tô tentando me segurar Tá no manda pra aquele lugar Mas a cada pergunta Coração ferido Vai ter que lembrar Eu respiro Tô tentando Tô tentando Toda Tô tentando A CIDADE NO BRASIL O Gabriel Gava me avisou Cuidado com a novinha que ela é máquina de amor O ex dela não aguentou Arrumou a desculpa e terminou Ela senta, senta, senta na vontade Se não fizer direito ela espalha pra cidade Ela senta, senta, senta com pressão Eu escutei um amigo e não passei Bora gravar, bora gravar Tadala é vida, Tadala é massa Pra corrente não cair na segunda pedalada Tadala é vida, Tadala é massa Todo dia ela acorda com a cara de apaixonada Tadala é vida, Tadala é massa Pra corrente não cair na segunda pedalada Tadala é vida, Tadala é massa Todo dia ela acorda com a cara de apaixonada Porque ela senta, senta, senta na vontade Se não fizer direito ela espalha pra cidade Porque ela senta, senta, senta com pressão Eu escutei um amigo e não passei Tadala é vida, Tadala é massa Pra corrente não cair na segunda pedalada Tadala é vida, Tadala é massa Todo dia ela acorda com a cara de apaixonada Tadala é vida, Tadala é massa Pra corrente não cair na segunda pedalada Tadala é vida, Tadala é massa Todo dia ela acorda com a cara de apaixonada Tá tudo tão difícil Sem você Sem você Sinto no sofá Ligo a TV Recebo a ligação desconhecida Se eu tô no quarto, tento relaxar O estravesseio está na solidão Mas eu sinto a sua falta Vou gritar pro mundo que eu te amo Que eu não consigo viver sem você Eu pego o jornal, começo a ler Com esse pé, eu vou voando até você Eu vou voando até você Se eu fosse um homem-aranha Eu iria te salvar Eu subiria nos prédios Perdi a sua boca só pra te amar Se eu fosse um homem-aranha Se eu fosse um homem-aranha Eu iria te salvar Eu subiria nos prédios Eu não consigo Eu não consigo viver sem você Eu subiria nos prédios Perdi a sua boca só pra te amar Se eu fosse um homem-aranha Eu iria te salvar Eu subiria nos prédios Eu subiria nos prédios Perdi a sua boca só pra te amar Eu iria te O céu está fechado, escuro me parece Vai chover no meu jardim Depois que você me deixou Nunca mais choveu em mim Como esquecer todas as noites Que a gente se amava sem pensar Não tinha luz, fazia frio E a chuva nos molhava Chove, chove, chove Vem lavar essa saudade Lava no meu peito As lembranças que me invadem Chove, chove, chove Vem lavar essa saudade Lava no meu peito As lembranças que me invadem Por favor Céu está fechado, escuro me parece Vai chover no meu jardim Depois que você me deixou Nunca mais choveu em mim Como esquecer todas as noites Que a gente se amava sem pensar Não tinha luz, fazia frio E a chuva nos molhava Chove, chove, chove Vem lavar essa saudade Lava no meu peito As lembranças que me invadem Chove, 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 chove Vem lavar essa saudade Lava no meu peito As lembranças que me invadem Chove, chove, chove Vem lavar essa saudade Lava no meu peito As lembranças que me invadem Chove, chove, chove Vem lavar essa saudade Lava no meu peito As lembranças que me invadem Por favor Você vai falar com seus pais Que você vai voltar a morar na casa deles Que eu não vou mais ser o germo deles É sem desconto, se não contar, eu conto Que eu peguei seu celular desbloqueado Na conversa de um tal amigo Chamando de amor, marcando o love escondido Que amigo faz isso, que amigo faz isso Não, não, não O que você fez não tem ver, não, não Perdoa flagrante não existe Eu te dei amor, você me deu chifre Foi chifre Não, não O que você fez não tem ver, não, não Perdoa flagrante não existe Eu te dei amor, você me deu chifre Foi chifre Como você vai falar com seus pais Que você vai voltar a morar na casa deles Que eu não vou mais ser o germo deles É sem desconto, se não contar, eu conto Que eu peguei seu celular desbloqueado Na conversa de um tal amigo Chamando de amor, marcando o love escondido Que amigo faz isso, que amigo faz isso Não, não O que você fez não tem ver, não, não Perdoa flagrante não existe Eu te dei amor, você me deu chifre Foi chifre Não, não O que você fez não tem ver, não, não Perdoa flagrante não existe Eu te dei amor você me deu o chifre, foi o chifre Não, não, que você fez não tem ver, não Pedeu a flagrante não existe Eu te dei amor você me deu o chifre, foi o chifre Não, não, que você fez não tem ver, não Pedeu a flagrante não existe Eu te dei amor, cê me deu o chifre, foi o chifre Eu já matei uma garrafa e mei, a coisa tá feia no peito e no bar E a saudade desse ambiente, também tá presente, não quer me largar Tá tudo ok com o meu 4G, nada de mensagem, em sua chegada Sua boca deve tá, online em outro lugar Com alguém, te tratando bem, no quarto escuro, cheio de timidade Deus me livre e guarde, te encontrar com esse miserável Porque ele deve tá botando, botando o amor em você Botando, botando, focando, deve tá botando, botando o amor em você Onde eu te deixei faltando Bebe tá botando, botando o amor em você Botando, botando, focando Bebe tá botando, botando o amor em você Onde eu te deixei faltando Bebe tá botando, botando o amor em você Tá tudo ok com o meu 4G, nada de mensagem, em sua chegar Só a boca deve tá, online em outro lugar Com alguém, te tratando bem, no quarto escuro, cheio de timidade Deus me livre e guarde, te encontrar com esse miserável Porque ele deve tá botando, botando o amor em você Votando, botando, focando Deve tá botando, botando o amor em você Onde eu te deixei faltando Deve tá botando, botando o amor em você Votando, botando, focando Bebe tá botando, botando o amor em você Onde eu te deixei faltando Passou perfume no pescoço Pra chamar a atenção de outro moço Que não era eu Tocou a roupa repetida Ligou pra sua amiga Pra falar que já me esqueceu Mas todo mundo sabe Que ainda sente falta Do seu nego Do meu chamego Porque tomei de assalto o seu coração E tranquei as sete chaves no portal E agora ninguém entra E ninguém sai Ai, 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 ai Me prende no seu beijo E não solta nunca mais Ai, 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 ai E agora ninguém entra E ninguém sai Ai, 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 ai Me prende no seu beijo E não solta nunca mais Ai, 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 ai Passou perfume no pescoço Pra chamar a atenção de outro moço Que não era eu Trocou a roupa repetida Trocou a roupa repetida Ligou pra sua amiga Pra falar que já me esqueceu Mas todo mundo sabe Que ainda sente falta Do seu nego Do meu chamego Porque tomei de assalto o seu coração E tranquei as sete chaves no portal E agora ninguém entra E agora ninguém entra E ninguém sai Ai, 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 ai Me prende no seu beijo E não solta nunca mais Ai, 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 ai E agora ninguém entra E ninguém sai Ai, 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 ai Me prende no seu beijo E não solta nunca mais Ai, 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 ai E agora ninguém entra e ninguém sai Ai, 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 ai Me prende no seu beijo e não solta nunca mais Ai, 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 ai Bota no paredão, bota no paredão É riancidez, tá ligado? É o beat malvadão Se liga na parada, é bem assim Novinha, danadinha, doida pra perder a linha Juntas pronta pro combate dando pala Novinha, danadinha, doida pra perder a linha Juntas pronta pro combate dando pala Dá-lhe amor, dá-lhe amor, dá-lhe amor Joga na pressão, balançando o popozão Eu tô off pro romance, vem sentando pro patrão Se joga é de grude, vem pra tropa que se ilude E pra rapaziada, aí tu joga num refrão Dá-lhe amor, dá-lhe amor, dá-lhe amor Dá-lhe amor, dá-lhe amor, dá-lhe amor É o beat malvadão Novinha, danadinha, doida pra perder a linha Juntas pronta pro combate dando pala Novinha, danadinha, doida pra perder a linha Juntas pronta pro combate dando pala Joga na pressão, balançando o popozão Eu tô off pro romance, vem sentando pro patrão Se joga é de grude, vem pra tropa que se ilude E pra rapaziada, aí tu joga num refrão Dá-lhe amor, dá-lhe amor Tome amor Já tinha planejado, nem alterou a voz Ela acabou tudo que existia entre nós Ficamos sem reação Eu e o meu coração Respirei fundo Era uma lágrima por segundo A cada peça que ela jogava Não podia fazer nada Era o meu mundo ali naquela mala Não termina assim Cancela logo esse mim Sou só metade se você partir Desfaz essa mala aí Não termina assim Cancela logo esse mim Sou só metade se você partir Desfaz essa mala aí Desfaz essa mala aí Respirei fundo Era uma lágrima por segundo A cada peça que ela jogava Não podia fazer nada Era o meu mundo ali naquela mala Não termina assim Não termina assim Cancela logo esse mim Sou só metade se você partir Desfaz essa mala aí Desfaz essa mala aí Desfaz essa mala aí Desde que você saiu da minha vida Tudo me lembra você Seu vale é pouco Perto do que eu gasto Só pra tentar te esquecer Quando eu acho que esqueci Minha mãe achou foto no armário Instagram é o meu aniversário De dois anos da gente Quando eu acho que esqueci Quando eu começo a chorar Vem minha avó perguntando Quando é que a gente vai voltar Solteiro não tem um minuto de paz Solteiro não tem um minuto de paz Nossu fundo do poço é fruto pra carai Solteiro não tem um minuto de paz Tudo vira motivo pra voltar atrás Solteiro não tem um minuto de paz Nossu fundo do poço é fruto pra carai Quando eu acho que esqueci Minha mãe acha foto no armário Instagram lembra do aniversário De dois anos da gente Quando eu acho que esqueci Quando eu começo a chorar Vem minha avó perguntando Quando é que a gente vai voltar Solteiro não tem um minuto de paz Tudo vira motivo pra voltar atrás Solteiro não tem um minuto de paz Nosso fundo do poço é fundo pra caralho Solteiro não tem um minuto de paz Tudo vira motivo pra voltar atrás Solteiro não tem um minuto de paz Nosso fundo do poço é fundo pra caralho Solteiro, não tem um minuto de paz Tudo vira motivo pra voltar atrás Solteiro, não tem um minuto de paz Nosso fundo do poço é fundo pra caralho Alô? Olha, eu só tenho um minuto Por onde quer que eu vá, vou te levar pra sempre A culpa não foi sua Os caminhos não são tão simples Mas eu vou seguir Liar de pensamento Numa estrada de ilusões que eu procuro dentro Do meu coração Toda vez que eu penso os olhos é pra te encontrar E a distância entre nós não pode separar E o que eu sinto por você Não vai passar Um minuto é muito pouco pra poder falar E a distância entre nós não pode separar E no final Por onde quer que eu vá, vou te levar pra sempre A vida continua Os caminhos não são tão simples Nós temos que seguir Um minuto é muito pouco pra poder falar Um minuto é muito pouco pra poder falar A distância entre nós não pode separar E no final Eu sei Eu sei Voltar Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Obrigado.